Quando a ser feliz Só tu decides Aqui está o jantarinho Para a irmã mais porreira do mundo E se ficares aqui no lugar do Jaime Enquanto ele vai namorar de eu de créditos infinitos, não? Não, não Eu só estou a tirar a roupa da máquina Que não é um jeito que o ferro Ele também merece divertir-se E tem-me ajudado tanto Ok, tudo bem Posso ajudar? Não vai faltar Ok, a roupa Cheirozinha, lavadinha Para a menina Pô, Gabriel, mas eu disse para tu deixares isso aqui Então, já que ia ficar aqui Podia tratar eu da roupa, não é? Estes dias Mas não me custou nada Só te peço um favor É que não digas nada à minha mãe Que eu sei pôr a máquina a lavar Me dá vários produtos e tudo mais Que dá-me algum jeito Que ela continua a fazer tudo Não, se eu soubesse que ia ficar aqui à noite sozinha Não tinha incomodado Mas obrigada Ainda bem que não sabias Sim, é uma oportunidade de ver novamente Obrigada Obrigada por tudo Não, isto não é boa ideia É Não, não é? É uma ótima ideia, Filipe Eu sonho com isto a minha vida inteira Gabriela, não estou a usar para esquecer o que você... Não, usa-me Usa-me, se quiseres até podemos ter uma relação aberta Não, não podemos Não podemos, não podemos Eu quando gosto de uma pessoa Quero estar só com ela Sou ciumenta E isso nunca ia funcionar para mim Mas se eu estiver ao meu lado Eu não preciso de mais ninguém Tu és a miúda da minha vida Tu és o meu primeiro Grande E único amor Tu és muito grisa Se eu pudesse mandar no meu coração Eu obrigava-o a amar-te Mas eu não posso E parece que ultimamente ele também só escolhe a pessoa errada Isso é porque ainda não deste a oportunidade à pessoa certa